Olá, amigos, queridos companheiros de estudo do Livro da Esperança. Sejam muito bem-vindos a mais um dia. Que possamos, nesse momento, nos unirmos em pensamento para agradecer a Deus, pedirmos sempre a proteção do plano espiritual para desenvolver sempre os nossos estudos com entendimento e que as luzes cheguem a cada um de nós, nos aprofundando e nos fazendo perceber nuances tão importantes relacionadas ao ensinamento de Jesus e às nossas vidas. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem 75, que tem como título No Caminho da Elevação, em que, de início, Emmanuel nos traz a anotação do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, em que Jesus nos diz Tomai sobre vós o meu julgo. E depois ele nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22, no seu item 3. Bem, o capítulo 22 tem como título Não separeis o que Deus juntou. Então, esse capítulo é um capítulo pequeno, com cinco questões, com cinco itens, mas são cinco itens que precisam ser lidos com bastante percepção de tempo, de entendimento dessa época. É um capítulo que nos fala, que Jesus nos fala dessa lei mutável de Deus. Então, vai falar da lei de Deus e não da lei civil dos homens. E quando ele nos diz, não separeis o que Deus juntou, essa palavra faz à experiência a união daqueles seres ligados por afinidade espiritual, por si só, já são insolúveis, e que funcionam conforme a lei de Deus. Esse é o primeiro entendimento. Nós vamos começar a perceber a lei de Deus, as afinidades espirituais e as confissões que os homens criam. Então, no primeiro momento, ele nos fala dessa insolubilidade do casamento. E lá no item 2, antes de adiantarmos aqui no 13, Kardec nos diz assim, Nada é imutável, a não ser o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. E as leis humanas mudam de acordo com os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Depois, no item 3, ele nos diz assim, olha. Na união dos sexos, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, Há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus. Exclusivamente moral. É a lei do amor. Deus quis que os seres fossem unidos não somente pelos laços de carne, mas pelo da alma, a fim de que a feição multa dos esposos se estenda sobre os filhos e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é levada em consideração? A pergunta, né? De modo nenhum. O que se leva em conta não é a afeição de dois seres, que um sentimento mútuo atrai um para o outro, já que na maioria das vezes essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade, a da culpidez. Em uma palavra, a de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem equilibradas, diz-se que os esposos igualmente também estão e devem ser muito felizes. No entanto, se a lei do amor não regula a união, nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem substituí-lo. Daí resulta que frequentemente o que se uniu a forçar por si mesmo se separa. E o juramento que se fez ao pé do altar torna-se um perjúrio se foi pronunciado como uma fórmula banal. São assim as uniões infelizes que acabam se tornando criminosas, dupla infelicidade que seria evitada se nas condições do casamento não se esquecesse da única lei que os torna legítimo aos olhos de Deus. A lei do amor. Quando Deus disse vós sereis uma só carne quando Jesus advertiu não separeis o que Deus uniu isso não se deve ser entendido segundo a lei instável dos homens mas segundo a lei imutável de Deus. primeiramente a gente começa a compreender a lei dos homens que regula a nossa sociedade as relações as questões das obrigações matrimoniais as questões de ordem moral as questões materiais dos bens adquiridos ao longo do casamento então as questões civis são para organizar o entendimento em relação aos filhos das obrigações é uma necessidade que a sociedade teve porque antigamente não se respeitavam inúmeras dessas questões e aí foi necessário que a lei viesse dando um retorno a esses pedidos mas é uma lei civil que muda de país para país não é? então nós vamos ver que ele nos fala aqui dessa o que é imutável é a lei de Deus aqueles seres que foram unidos por afinidade nós lembramos aqui nós até colocamos aqui para que seja assim de atenção a questão 695 no livro dos espíritos em que Kardec pergunta sobre o casamento e os espíritos respondem que o casamento é um progresso na marcha da humanidade porque o casamento ele tem como objetivo formar uma família é o primeiro grupo social é o nosso ninho de afetos de proteção pelo menos deveria ser então Deus cria a instituição o casamento a família como possibilidade dos espíritos progredirem dentro daquela faixa evolutiva que ainda há necessidade desse tipo de instituição muitas porque a gente começa a reparar que muitas criaturas muitos espíritos mesmo com a instituição mesmo com a legislação eles não conseguem manter o mínimo de responsabilidade com aqueles do qual ele encontra uma núpia ou com os próprios filhos então essa essa instituição de uma certa maneira é para aquelas criaturas que muitas vezes não saberiam desenvolver alguns desses sentimentos que são conquistados dentro dessas relações se não se sentisse minimamente vinculado a um compromisso formal ele não iria desenvolver muitas dessas virtudes então se aquele outro ali não fosse o marido não fosse a esposa dele ele já teria ido embora há muito tempo se não fosse aquele filho ali aquela situação ele já teria feito até uma bobagem com o outro então são situações que nós podemos falar mas não prende para algumas pessoas vinculam muitas dão mais valor a um compromisso digamos assim formal instituído pela lei do que um compromisso moral quantas pessoas assim nós conhecemos e quantas outras que mesmo com todo esse compromisso não consegue se vincular então nós vamos ver como uma instituição de casamento passa a desenvolver valores em que muitas pessoas não tinham e que precisavam ou que tinham mas de uma forma ainda bruta e precisavam né lapidar e sem a família talvez essas emoções para serem reeducadas não teriam sido expressas né então quando colocamos essas emoções dentro de uma família em que nos colocamos ali no sentido de nos melhorar para oferecer melhor ao outro nós podemos dizer que elevamos o nosso espírito e progredimos será que algumas pessoas se não se sentissem vinculadas a um casamento iriam conseguir dividir as suas coisas você viu como é que as vezes as pessoas são a minha cama o meu som o meu quarto a minha casa e o casamento começa a fazer a pessoa pelo menos aprender a conjugá-la a primeira pessoa no plural nossa casa nossa cama nosso quarto entendendo que os dois tem direito ali né de de usufruir e também de trabalhar para que aquilo ali melhore não temos função funções definidas cabe somente a mulher a conservação do lar e o homem a manutenção desse lar isso já não existe mais isso já existiu talvez não existe em alguns lugares por uma questão até do desenvolvimento econômico conforme a mulher foi saindo de casa para as suas profissões fazendo as suas conquistas financeiras e muitas são aqui são a rima de família então aquela história do cabeça de casal ser o homem não existe mais quantas mulheres com isso e elas que são o cabeça no sentido do arrimo hoje a cabeça não é antigamente era dada até pela lei civil ao homem hoje não mais então nós temos um momento na sociedade em que isso está bem dividido que o homem também tem direito de lavar a louça de ajudar a cozinhar de cuidar dos filhos e não como uma coisa ó como ele é bom não ele vai começar a entender que não faz mais do que a sua obrigação como parte daquele relacionamento como parte daquela família assim como os filhos então ali ninguém é para viver sobrecarregar ali é um ambiente em que todos devem cuidar para que todos estejam melhores nas suas relações bem estando melhor a relação é melhor então é chegado o momento na nossa sociedade e outras nossas contemporâneas em que tivemos histórias de atrito por causa de alguns conceitos antigos que hoje não dizem mais por isso a importância de se namorar muito né se conversar muito saber do outro o que ele acha o que ele entende de família o que ele entende sobre um casamento como ele entende a educação daqueles filhos são assuntos que precisam ser conversados para que mais tarde ninguém diga olha eu sempre pensei assim mas você nunca percebeu como assim então tem assunto que a gente acha que com o tempo o outro muda não ninguém muda ninguém nós vamos o objetivo é nos aperfeiçoando mas talvez não seja de imediato então essa história de que eu vou mudar o outro isso não deveria ser premissa nós devemos conversar sim e entender os nossos pontos fundamentais de uma relação e de uma família porque nós somos flexíveis o ser humano é altamente adaptável nós precisamos ser flexíveis uns com os outros mas existem pontos que não flexionamos por uma questão muitas vezes de fundamento de ordem íntima moral então entendemos situações até aqui ali em diante nem o homem aceitará nem a mulher aceitará por isso que precisa ser conversão como que é essa flexão até onde vai é muito importante né essa conversa entre os futuros cônjuges porque muitas vezes as pessoas estão ficando umas com as outras e não criam ali a menor relação não cria o vínculo não cria ali um mínimo de responsabilidade e aquilo ali não faz com que a criatura se desenvolva nós vamos reparar o quanto que quando se tem um filho nós mudamos aprendemos a ceder aprendemos que é abnegação muito mais rápido e de uma forma gostosa não é com aquele sofrimento de maneira nenhuma é uma forma gostosa então olha quanto que se aprende ali a abrir mão de si da sua própria personalidade pelo outro se não fosse aquele filho talvez não conseguisse desenvolver esses sentimentos nessa reencarnação mas como o filho vai nascer numa relação em estágio sem o mínimo de garantir o estado né o estado aqui com letra maiúscula o país ele cria o seu ordenamento jurídico para que essa criança seja resguardada lembra-se na época né que não não se tinha o divórcio não tinha o reconhecimento do filho natural então as crianças nasciam e não tinha lá o nome do pai porque muitas vezes esse pai era casado então ficava aquela criança numa certidão de nascimento sem nome do pai principalmente tinha sem o nome da mãe era muito comum a falta do nome do pai e como que isso gerou né problemas sérios desconfortos como é que não tem pai se tem mãe tem que ter pai ninguém nasceu ali de ainda mais naquela época de uma inseminação de doação então existe mãe existe pai e esse tem que ser chamado não é uma questão porque a mãe quer ali maltratar aquele pai fazer com que ele pague uma pensão para aquele filho não tem nada a ver com isso isso é o Estado isso é a legislação que diz que os dois tem que se responsabilizar para o bem-estar daquela criança oferecer educação saúde proteção né são todos os alimentos de uma forma geral que na realidade é isso tudo que contém inclusive o lazer tá inclusive no nome chamado alimentos não é o alimento in natura nós chamamos aqui do que corresponde a obrigação dos alimentos a responsabilidade também financeira então hoje vão perguntar assim para a mãe para a gestante quem é o suposto pai e ele vai ter que saber se é ou não e casado duas, três vezes não importa o importante é que o nome dele vai constar ali como responsável e vai gerar a obrigação decorrente da paternidade as pessoas precisam entender que tudo na vida tem as suas consequências o que não podemos é viver numa sociedade de crianças geradas sem nenhuma responsabilidade então a gente começa a compreender o quanto que a lei também é importante se a sociedade é um grupo de pessoas que ainda não conseguem obedecer o sinal de trânsito se ali não tiver um guarda ou um pardal anotando a placa do seu carro para que depois ele pague financeiramente perceberam como funciona então parece que tem que doer primeiro no bolso antes da lei de ser obrigado a usar o cinto de segurança quantas crianças principalmente morreram por ficar no banco da frente sentarem com os pais numa coisa boba junto ao volante porque era só para ir até ali quantos acidentes fatais vem uma legislação e obriga sob pena de multa sob pena diminuir o teu ponto lá da carteira até perder sua carteira de habilitação então olha como é que a lei ali vai criar uma situação que incomoda financeiramente e aí a pessoa começa a fazer o uso até o ponto que aquilo passe a ser natural hoje a gente já entra num carro e já coloca um cinto de segurança mas o que teve que acontecer ou teve que acontecer um constrangimento então nós vamos ver muito dessas situações esses constrangimentos como forma da sociedade dos seus membros progredirem então se o camarada não tivesse casado lá com a Mariazinha ou a Mariazinha com o Joãozinho se ele não tivesse o nome de esposo de esposa vai ter ido embora na primeira briga como muitos ainda vão né a gente até em função de uns casamentos com base de ilusão né a gente me lembro daquela história de uma lenda árabe em que um homem queria casar-se apenas com uma mulher que fosse perfeita é uma lenda então ele saiu em busca dessa mulher procurou entre vários povos 30 anos depois ele retorna sem o seu intento já velho e cansado ele chega lá na sua aldeia natal né e um amigo então brincando com ele perguntou então você viajou 30 anos em vão afinal não encontraste a mulher perfeita e aí ele disse né tu te engana meu amigo eu a encontrei sim mas ela também estava em busca de um homem perfeito olha o problema ela também queria a mesma coisa né então muitas vezes nós perdemos muito tempo muitas oportunidades em busca de uma perfeição no outro perfeição essa que não possuímos buscamos no outro qualidade que não temos nós queremos na realidade que o outro seja o que eu ainda não sou olha que interessante muitas dessas situações ocorrem por sonhos e fantasias em vez da realidade não é da rotina nós temos a realidade que é nossa rotina é o dia a dia mas a criatura vive inicia sua relação sobre aquele aspecto né do sonho e da fantasia e aí um dia ele se encontra com a realidade então são essas moças criadas como princesas e que vão procurar um príncipe e na realidade a gente quando vê um príncipe casando com uma princesa fica aquela pergunta quem vai fazer o papel da plebe né quem vai fazer o trabalho desse casamento porque um é pra ser paparicado e o outro também muito dos dos pais dessas desses príncipes e princesas é o que coloca essa ideia você foi feita pra ser uma princesa ou então olha você é um príncipe você é um um princeso né a gente pode até chamar alguns homens de princesas criados como princesas e aí o que que vai funcionar não vai funcionar a questão é que não vai funcionar quando se der em conta da rotina da realidade e o egoísmo começar a falar mais alto vão embora vão voltar pra casa dos reis o que que nós temos visto muito hoje em dia o retorno desses filhos pra casa dos pais porque eles poderiam sair pras suas próprias casas mas as vezes não tem essa condição não só financeira nem emocional então tem alguma coisa complicada né então tem um uma uma sensação aí que nós vamos reparar de falta de investimento nesse casamento porque ele foi baseado numa ilusão foi baseado numa fantasia e o dia a dia a realidade se impõe né nós podemos dizer que a realidade se impõe por isso a importância de quando observarmos os jovens mostrar a necessidade do diálogo as vezes um fala assim eu não vou casar com a família dele vai sim ele vai trazer a família pra dentro de casa e a mulher também traz a sua família pra dentro de casa porque ela traz a sua educação como ele traz os seus valores isso é a família por isso precisamos compreender onde estamos nos metendo onde estamos nos comprometendo que tipo de pessoas isso é muito importante então Emmanuel nos diz assim abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico sempre que o lar apareça por ninho de problemas inquietações e aí entre as quatro paredes do reduto familiar que encontras a instrumentação do sofrimento reparador amigos transfigurados em desafios à paciência pais incompreensíveis a te requisitar entendimento filhos convertidos em ásperos inquisitores da alma parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição aceitas a intimação do calvário doméstico na afeição com que se mostra como quem colhe o remédio indispensável à própria cura desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos nesse sentido vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrar necessitaria proclamar-lhes as virtudes entreter sendo entretecer-lhe laureus homenagear-lhe o nome ou consagrar-se as atitudes de adoração mas sim foi perempitório asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe o espaço isto é suportarem com serenidade e amor entendimento e serviço os deveres de cada um bem-aventurado pois todo aquele que apesar dos entraves e das lágrimas do caminho sustentar-nos ombro ainda mesmo desconjuntados e doloridos a bendita carga das próprias obrigações que cada um carregue a sua cruz foi quando Jesus convidou siga-me mas cada um carregue a sua porque ele já carregava dele então precisamos ter o entendimento que todos nós carregamos dentro do lar as nossas dores os nossos sofrimentos os nossos constrangimentos as nossas dificuldades quando é que nós sabemos que são nossas quando a vida não nos permite desatrelar então ali realmente são as nossas cruzes podemos fazer o que quiser mas a situação continua ali de uma forma bem anexada né que Deus assim nos proteja todos nos envolva com a sua vibração de amor que possam nos lares encontrarmos sempre no evangelho de Jesus as vibrações doces da união da fraternidade e do companheirismo muita paz muita paz a todos graças a Deus que não que nem o o Legenda Adriana Zanotto